No princípio do mundo Um dolor, um decidiu Criar os seres humanos E por isso incumbiu Que o batalá descesse até o aê E criasse os homens E assim lhe atender É de naná boiá Leuá, 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 e É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Leuá, leuá, e O batalá desceu a terra Com a sua missão E foi ao Málago A buscar inspiração Encontrou com o naná E fez um pedido a ela Pra que o ajudasse Nesse trabalho a vera É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Ó batalá Disse a naná Me traga três punhados Do barro preto e branco E também do avermelhado Moldou assim o homem Com todo o amor A imagem e semelhança Do seu criador É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá É de naná boiá Mas naná fez um pedido A obatalá Que quando todos morressem Voltou-se ao seu lugar A mensagem foi levada Até o criador Que achou que era justo Então concordou É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá Leuá, leuá, e É de naná boiá O Batalã voltou à terra Com a notícia boa E foi rever Nanã Na beira da lagoa E quando ela surgiu Ele disse pra ela Nanã, tu és tão brava Mas é linda e tão bela É de Nanã a boia 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 É fim dado o meu tempo nessa vida Pois minha trilha ao encontro dos meus antepassados Já estava traçada A distância a percorrer E a ansiedade assodada Eu não anseio para rever os que vi e convivi É o que move meu amor Meu tempo já não é o de outrora Eis que não vivo mais sob o jugo da íris do profuro Mas sim sob a copa e a sombra do repouso dos justos Das sementes que plantei restam meu regozijo da egrégora Minha lembrança e minha memória Com a certeza da colheita bendita Pois o amor aos meus filhos é regalo para meu espírito A chegada ao portal inanimado Onde jaz observa o retorno de meu corpo à origem da matéria De volta ao ventre da mãe primordial Acolho-me em suas entranhas E percebo que estou entre os meus